Souza esnoba o Flamengo e confirma desejo em voltar a jogar no Vasco Volante Souza é um dos nomes revelados pelo Vasco. Atualmente, o jogador veste a camisa do Fenerbahce, da Turquia, mas reforçou o desejo de voltar a São Januário. De férias no Rio de Janeiro, o jogador apareceu em publicações nas redes sociais de Everton Ribeiro, recentemente contratado pelo Flamengo, e chegou a ser especulado no rubro negro. Souza fez questão de afirmar que deseja voltar ao Brasil e sua prioridade será o time da colina. O Vasco fez muito por mim, quero retribuir. A prioridade sempre será do Vasco. Mas no futebol nem tudo no fim é feliz, maravilhoso, porém é um desejo que tenho sim. Se acontecer de um torcedor ver que não deu, não aconteceu, pode ter certeza que a culpa não é minha, afirmou ao canal Fox Sports. O jogador chegou em São Januário em 1998 e se despediu do clube em 2010. Durante sua passagem, fez 60 jogos pela equipe principal. No ano passado, Souza utilizou as dependências do Capres, localizado na casa do Vasco, para se recuperar e voltar ao Fenerbahce e aproveitou para matar a saudade do Cruz Maltino. Então, vamos lá.